Para a minha tristeza, diz a ela que a estrela não pode ser Diz-lhe numa frente, ela regressa, porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a lindade, sem ela não a paixão aperfeita Eu sou triste, eu sou melancolia e não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas, pela volta, pela volta, que coisa linda, que coisa longa Pois a mãe não sei se eu sou na casa, não dá Diz um beijinho seu e alegre a sua boca Lembro dos meus braços, pois abraços não te interminham Se abraços apertavam assim, calavam assim, colavam assim Abraços e beijinhos ficariam sempre a fim Diz-lhe numa camada, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda assim Diz-lhe numa camada, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda Diz-lhe numa camada, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda Pois a mãe não sei se eu sou na casa, não tem que coisa linda, 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 que coisa l Que eu trago a tua ser e você, de você viver sem mim Não vou mais ser ser e você, de você viver assim Não vou mais ser ser e você, de você viver sem mim